Terra firma, olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra firma society, com barulhos de motocicletas, de escapamentos arrombados com pilotos arrombados vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade terra firme, se tornar um cidadão terra firmeza e hoje no eu recomendo e fechando a série Você Sabia de Quadrinistas, eu vou falar sobre o documentário da Netflix, Laertese, e eu vou falar Laertese, tá, então C Laertese, como seria a ideia do documentário, e eu vou falar do Laerte, o cartunista, maravilhoso, então eu fiz uma série de quadrinistas brasileiros e eu não falei do Laerte, por que eu não falei do Laerte? porque eu não tinha nenhum quadrinho do Laerte aqui, por que eu tenho uma loja que eu vendo, uma loja virtual aí, que eu vendo quadrinhos, e eu tinha vendido todos os meus quadrinhos do Laerte, eu vendi todos os piratas do Tietê, todos os strip tiras, tudo que você puder imaginar do que eu tinha do Laerte, que um cara de Manaus comprou. E pra mim, particularmente, de todos esses, eu vou manter esse mosquito chato aqui enchendo o saco, será que eu estou fedendo? Você está sentindo aí no, será que é o cheiro do ralo? E aí, o que que acontece? Pra mim, o Laerte, ele é o maior, a Laerte é a maior quadrinista do Brasil, pode falar o que for, você pode discordar, é a minha opinião particular, mas eu acho, acho o Angelique maravilhoso, o Glauco maravilhoso, o Gonzales, tem um monte de gente muito boa aí, mas a obra da Laerte é fenomenal, eu amo os personagens dos gatinhos, piratas do Tietê, o Fagundes, que é baseada no Maluf, que é um puxa-saco, que ele adora, o modo como a Laerte consegue fazer a crítica social e o traço, é o auge pra mim de tudo que foi feito dentro do Brasil aqui, tá? E esse documentário, ele vai pegar, ele é da... deixa eu só pegar aqui... ele é da... Lígia Barbosa da Silva, né? E ele vai contar... você vai viver dias com a Laerte, já nesse processo da transição que ela fez de ter virado uma mulher trans, né? Então você vai acompanhar o cotidiano dela, a casa dela em reforma, e ela começa a fazer reflexões dessa mudança. Então não vai contar a história do Laerte, mas vai contar a história da Laerte. Então vai pegar o momento em que... e na verdade não vai pegar o momento em que... mas vai fazer a discussão de como que veio esse processo dela se reconhecer como mulher trans, e como que tem sido isso pra ela e pras outras pessoas. Então você vê a família dela interagindo, você vê que as pessoas... é interessante, por exemplo, o netinho dela, né? Ele... o filho dela fala assim, é... ele pode chamar de vô, porque ele... o outro avô dele faleceu. Aí a Laerte fala, não, tudo bem. Então vem o netinho brincando com ela, é... então tem momentos da vida dela cotidiana e enfoca muito esse papel dela como mulher, é... se tornando uma mulher trans. e a linha... é... narrativa é... dela fazer essa transição final. Qual que é a transição? Ela fala que ela não vai tirar os genitais, que ela não tem um problema com os genitais, mas que ela quer muito colocar os seios. Então a discussão do documentário, e aparece ela ela indo até... ah... o médico pra fazer, ver se dá e tal, e o processo dela. Então, é... e ao mesmo tempo, é interessante, se você prestar atenção no documentário, a casa dela está em reforma, você entendeu? A referência... na verdade... é a casa que é dela, é a casa que ela mora lá há muito tempo, ela deixa claro isso. Só que essa casa está em transformação. E essa é a metáfora do documentário. É muito interessante nesse sentido. Então é ela contando como que tem sido esse processo de transformação, de se tornar uma mulher trans. Então é... todo o processo pelo qual ela passou dentro da cabeça dela, é... a vida que ela viveu anteriormente, e aí uma nova fase que... começa começa com a filha dela se casando, né? Ela vai citar várias vezes no documentário, a morte do outro filho, né? Do filho mais velho. Não fala lá porque que... que o filho... como que o filho faleceu, mas o impacto que teve na vida dela é... para tomar essa decisão de entender que a vida está passando, que ela não vai ter tempo, que as coisas estão acontecendo, e... E... a vida é só essa. Ela não tem mais o filho dela. É... o filho dela não tem mais nem... nada. Não dá para deixar depois. E aí ela fala no documentário que ela sente essa urgência da transformação. Então é muito legal. E aí... E aí... é interessante que essa transformação também... ela vai falar no documentário como mudou a obra dela. Então ela passa a pensar em outras questões. E é interessante no documentário... é... os quadrinhos sendo usados. Então eles fazem os quadrinhos... e conforme determinadas questões que ela vai colocando... E tem um personagem que... e o Laerte... e a Laerte, perdão... e a Laerte fala muito disso. Ela fala dessa transição que ela sempre viveu, assim... que... e como ela sempre usou os quadrinhos para se comunicar... e falar das coisas íntimas dela... sem escancarar demais. E... e você vai ver... a... a personagem dela que está vivendo essa questão... de... de ser trans. E aí, por exemplo, fala da questão da militância... das cobranças que existem... é... em relação a ela... se ela deve se posicionar... que... que... que brigas que ela tem que comprar... se ela deve... levantar bandeira, né... então tem a participação dela... em atos políticos... e não em atos políticos... aí... não da militância... porque aí... ela... ela traz uma questão muito interessante... porque... é... é uma discussão em que às vezes a militância... acaba sendo um pouco excludente... né... e... e ela fala do preconceito que ela sofreu... a partir do momento que ela assumiu essa bandeira... que... muito... muita gente da comunidade LGBTQIA+, entendeu... mas ao mesmo tempo... muita gente começa a pegar e achar que... que ela tem que fazer determinadas coisas... e ela tem que fazer o que ela sente vontade, né... a questão da feminilidade dela... então dela... usar as roupas... de se maquiar... assim... de... 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 de se sentir mulher... assim... então é muito legal... vale a pena assistir o Laertes da Netflix... e... como quadrinista... pra mim... a Laertes... sempre vai ser a maior de todas... se você nunca leu... Piratas do Tietê... o contexto do Piratas do Tietê... como a crítica social que é feita ali... é maravilhosa... o... 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 o casal que tem os seus problemas lá... que é tipo um casal neuras, né... que tinha do... do Glauco... mas que é um... o... o casal que tenta ser moderno... e ali você começa a ver... quando você revisita a obra... da... da... da Laertes... você vê muito da questão do... da gatinha preta, por exemplo... é... querer fazer o que ela tem vontade... e o gatinho ficar reprimindo... então você vê muito esses contrapesos... que tinha na obra anterior... a Laertes se descobrir como mulher trans... na ideia de... de que você tinha... personagens que tinham muito desejo... em romper paradigmas... e você tem um outro personagem... que tenta trazê-lo pra voz da... da razão... e na verdade não era uma voz da razão... mas era uma voz do conformismo, assim... é... é muito interessante... e muito doido você... revisitar a obra... e agora perceber isso daí... é... 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 é fantástico... e... a Laertes continua produzindo coisas maravilhosas... e essa discussão que ela fez... é... e ela propõe... e essa transformação dela... você vê... o mais legal... é... apesar de ela estar muito reticente... ao participar do documentário... a se mostrar... é... o quanto ela está feliz... nessa vida nova dela... é... e ela está feliz... sem saber... se... se o que ela está fazendo... é... é... é o que ela devia ter feito antes... mas o que ela está fazendo... então... é muito legal... beleza? então... eu recomendo... Laertes da Netflix... documentário... e... leia... vá... ver... toda a obra... da Laertes... nos quadrinhos... que é... magnífica... e é... interessante... ela fala... da época dela... antes de... de... de entender que ela era uma mulher trans... e aí ela fala assim... que ela... reproduziu uma série... de... de... preconceitos... porque ela não sabia... o que que ela estava vivendo... então... naquela... naquele ambiente... dos quadrinistas... e tudo mais... que ela não entendia aquilo... e o primeiro momento dela... de... de lidar... com a transexualidade dela... foi de uma maneira um pouco... é... pejorativa... agressiva... até entender que esse era um processo... dela... e que ela se via nisso... muito legal... vale muito a pena dar uma assistida assim... é um documentário... tem uma hora e quarenta... mas muito gostoso de assistir... o... poema de hoje... chama... e é muito doido né... porque o que que a Laerte... obrigou a fazer... no público quadrinista... e aí... você tem... que nem a... a celeuma do momento... que é... a pequena sereia negra... porra mano... é... eu vi um meme essa semana... que... é preconceituoso... não é... que é tentando quebrar o preconceito... que tal... um senhor assim... de uns setenta anos de idade... um filho... de uns quarenta... e aí... o... o pai... bate no ombro do filho... e fala assim... quando você crescer... você vai ser um grande homem... aí o... o filho olha pro pai e fala assim... mas eu já tenho quarenta anos... e fala... mas continua botando post... contra a pequena sereia ser negra... na... na internet... então tá agindo que nem moleque... criança... seu trouxa... e é muito louco... né... a galera... no mundo dos quadrinhos... houve um choque muito grande... quando a... a... a Laerte... é... se... se assumiu como mulher trans... né... e muita gente deixou de... 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 de seguir... de... de validar o trabalho dela... por uma questão de preconceito... né... e é muito louco você perceber... o retrocesso... que a comunidade rock... a comunidade do quadrinho... que tinha a ideia de ser um pessoal... é... avançado... de cabeça aberta... se mostrou um monte de... de retrógrado assim... é... é uma pena... e... foi legal... porque a Laerte quebrou a bolha... ela quebrou a bolha... pra comunidade LGBT... em relação a essa questão dos quadrinhos... e de muita gente dos quadrinhos... pra essa questão... da... sexualidade... que é no... no caso dela... beleza... então vamos lá... quebrando a bolha... se não eu esqueço... grande abraço... quebrando a bolha... se você vive uma bolha... de uma parcial realidade... cujo alcance só vai... até onde o seu limitado olhar... conseguiu com dificuldade enxergar... um obscuro plano horizonte... você tá vendo a terra plana ali né... você tá sendo terra planista... fecha parênteses... então é preciso estudar com afinco... as suas delicadas estruturas... e com uma ousada curiosidade... quebrar a confortável segurança... daquele casulo de conformidades... e as sentidas concordâncias... onde... aqui é... em que... queremos ouvir apenas... o nosso eco em outras vozes... em que a dissonância assusta... por trazer um novo e discordante som... diferente de tudo que já chegou... aos nossos mimados ouvidos... e... às vezes... é preciso desconstruir... para surgir uma bolha... ainda maior... a abrigar essas novas verdades... variáveis e transitórias... cuja inevitável acomodação... criarão uma nova falsa sensação... de uma... arrogante e inalcançável... verdade absoluta e imutável... em que... a metamorfose final acontecerá... onde... bolhas sucessivas estouradas... nas pontas dos dedos infantis... de uma curiosa inocência... deixarão de existir... no céu de um jardim maior... é muito louco... como a gente se fecha... nas nossas bolhas... que nem é o lance que... no documentário fala... da comunidade LGBT... que é uma bolha... é uma bolha que... tenta... trazer mais gente para ela... para entender o que é... o que é essa bolha... o que é essa... o que essa comunidade vive... de dificuldades... de lutas... mas que às vezes... não permite essa bolha... se expandir para outras pessoas... que é o caso... que acaba acontecendo com a Laerte... e como a gente... precisa dessa segurança... da bolha... assim... para... é... se sentir... é... abrigado... se sentir... identificado... porque quando eu falo... na minha bolha... eu falo para quem está preparado... para me ouvir... e... a gente tem muito medo... de lidar... com a diferença... né... e isso vale... para o ponto positivo... e para o ponto negativo... diz aí... você já assistiu esse documentário... você conhece a obra da Laerte... deixa o like... o dislike... se inscreve no canal... se eu esqueci de falar alguma coisa... coloca aí nos comentários... o Felipe... tinha me indicado esse documentário... né... eu... eu não sabia que estava na Netflix... eu sabia que tinha... mas eu não sabia que estava na Netflix... então eu vou oferecer esse vídeo... para o Felipe... para o Éder... para todo mundo aí... para o Roquigério... para o... para a Dóris... para... ai... para a Laís... né... sempre... é... mas... para o pessoal... meus alunos lá da escola... dêem uma olhadinha nisso aí... nós estamos vivendo um momento muito interessante... nas duas escolas... depois que veio da pandemia... da questão do nome social... de alunos... estarem sendo mais aceitos... não de uma maneira... infelizmente... é difícil quebrar essa bolha... mas eu vejo de uma maneira... muito mais evolutiva... do que foi antes da pandemia... em relação a essa questão... por exemplo... do transgênero... tá legal? Shirley Morgan... pô... Shirley Morgan... perdão... Rocky Idol... todo mundo... o John Schwinn... que tem participado bastante do canal aí... muito obrigado... o John... o Thiago Novaes... um monte de gente aí... o meu grande abraço para vocês... e eu vejo vocês em outro vídeo de... Terra Firma Society... tchau tchau...